Na manhã seguinte, os dois se encontraram para dar continuidade ao grande amor que sentiam um pelo outro. Jorge, muito apaixonado por Dorothy, confirmou o grande desejo que sentia em tê-la ao seu lado. Não era um sentimento passageiro, não. O que ele sentia por ela muito era forte e verdadeiro e não queria perder mais tempo do que já havia perdido. Saíram para passear pelo jardim da mansão logo após o café da manhã, trocando juras de amor eternas. Jorge declarou a Dorothy que entraria em contato com a família dela para pedir a sua mão em matrimônio daquela data a no máximo uma semana. Dorothy confirmou todo o sentimento apaixonado que demonstrou na noite anterior, com muitas carícias e beijos acalorados de um amor e de desejos. A tarde daquele dia voltou para sua residência recordando os deliciosos momentos prazerosos que viveu com aquele que preencheu seu coração com amor profundo e intenso. Ambos se despediram jurando amor eterno e com a promessa de que Jorge se apresentaria à família dela para pedir a sua mão em compromisso matrimonial. Quando Dorothy chegou em sua residência, obteve a triste notícia que abalou o seu coração. A sua família havia assumido um compromisso matrimonial com Sir Jones, um promissor burguês que possuía muitos bens e patrimônios na sua localidade. A família de Dorothy realmente não possuía condição financeira suficiente para rejeitar o valor do dote oferecido pelo casamento dela. Ao receber essa notícia, logo assim que chegou em casa, ela tentou argumentar com a família que não concordaria com o trato feito pelos pais na sua ausência. Os pais determinados disseram que o que estava acordado entre eles e o Sir Jones havia de ser cumprido, pois não poderiam passar como tratantes do acordo. Dorothy, tomada por uma profunda tristeza, pois sabia que não poderia amar aquele a quem a família havia determinado para que casasse com ela, retirou-se para os seus aposentos sem forças para se opor às determinações de seus pais. Naquela noite, Sir Jones foi recebido pela família de Dorothy para a confirmação do acordo estabelecido. Contrariada, Dorothy foi obrigada a receber o futuro marido. Um jantar foi oferecido pela família Jackson para consolidar o acordo matrimonial. Dorothy não tinha como rejeitar. Preparou-se para encarar a situação indesejável, porque sabia que sua família precisava do valor do dote oferecido por Sir Jones pelo casamento. Apesar de estar convivendo com os nobres de sua época, as condições financeiras da família não eram a mais sólidas no momento, pois seus parentes haviam perdido muitos bens com uma doença repentina que a cometeu ao seu pai. O dote era uma prática corriqueira naquele tempo. Era um costume muito comum da época em que a família do noivo, ou ele mesmo, pagava uma quantia à família da noiva para firmar o compromisso de casamento. Nada melhor para o Jackson que oferecer a mão de sua filha primogênita como dote valioso para recuperar o prestígio financeiro. Pior de tudo para ela era observar os olhares de Sir Jones sobre o seu corpo. Parecia um devorador faminto quando olhava para ela e para o seu decote. Com o olhar dele sobre ela, o estômago de Dorothy dava riravoltas, pronto a projetar tudo o que estava em seu interior, mas suportou resignadamente a noite toda, pois sabia que não teria condições de reagir àquela situação desprezível. Quando Sir Jones se dirigiu a ela para lhe falar alguma coisa com o olhar cobiçoso de quem se sentia dono de algum bem valioso, Dorothy simplesmente abaixava os olhos. Tentava se lembrar dos belos momentos que Jorge lhe proporcionou para suportar a mísera situação em que se encontrava. Uma semana insuportável se passou depois da chegada de Dorothy da casa do Scollen. A tristeza e o desespero vividos a cada dia após a chegada dela em sua casa era interminável e parecia que uma eternidade foi vivida depois que deixou os braços quentes e amigáveis de Jorge. Ele se esqueceu de mim e não fará nada para me livrar dessa situação horrorosa em que me encontro, pensou Dorothy em voz alta. Resignada com o rumo indesejável que a sua vida tomou, preparou-se para o dia do casamento com Sir Jones. Meus queridos, nunca devemos perder a esperança de alcançarmos os nossos sonhos. Nunca se esqueçam do que lhes digo, o bem sempre vence no final. Se o bem ainda não venceu, é porque ainda não chegou ao fim. Creiam. Exatamente uma semana após Dorothy chegar da casa dos Scollen, Jorge bateu a porta dos Jackson. Apresentou-se aos pais de Dorothy, requerendo a mão em matrimônio de sua filha. Dorothy, quando soube da presença de Jorge na casa, foi tomada de uma grande expectativa. Não sabiam que poderia reverter a situação desastrosa em que vivia, mas a esperança tomou conta de seu coração. Reunido com os pais dela no escritório, Jorge argumentava sobre o grande amor que ambos viviam e que eles não deveriam impedir a felicidade dos dois. Porém, os pais afirmavam que Sir Jones se propunha pagar um grande valor pelo dote do casamento com Dorothy, o qual não podiam abrir mão. A família de Dorothy afirmou que sabia sobre o Jorge, pois a filha tinha contado tudo quando chegou da casa dos Scollen. Porém, lamentavam por já terem prometido a mão da filha em outro casamento. Jorge entrou em desespero porque não perderia dessa forma tão tosca o grande amor de sua vida. procurou saber dos pais qual seria a forma de reverter a situação. Os pais alegaram que não podiam cancelar o acordo já estabelecido com Sir Jones. Jorge, sem nem poder conversar com Dorothy, pôs-se de cabeça baixa, sentada em uma pedra, na entrada da propriedade do Jackson, a fim de pensar em uma maneira de reverter a triste situação. Em um dado momento, passou o ancião que, observando a tristeza de Jorge, perguntou qual era o motivo dele estar daquele jeito. Jorge, então, lhe contou todo o ocorrido. O ancião ouviu tudo pacientemente e, tomado de sabedoria peculiar aos que possuem mais idade, orientou-lhe. Simples, meu rapaz. Se você possui condições financeiras, dobre o valor do dote. Duvido que os pais dela não permitirão a união de vocês depois disso. O dote favorece a quem paga mais. Simples assim. Como uma lanterna que surge no fim de um túnel escuro, a sugestão do ancião veio a propósito. Jorge entrou novamente na casa, propondo dobrar o dote oferecido por Sir Jones. Ouvindo tal proposta, os pais de Dorothy não puderam rejeitar a oferta. Sabedores do amor que a filha sentia por Jorge e, além de tudo, pelo valor do dote ser o dobro do valor do Sir Jones, concordaram que ele tomasse a mão de Dorothy em matrimônio. Declararam ainda que, a partir daquele momento, os dois estavam noivos, com propensão ao casamento o mais rápido possível. Dorothy, que em um outro salão, era informada de tudo pelos serviçais, chorou de alegria por observar que Jorge realmente a amava e se esforçou para ser o favorito na conquista da mão dela em um pedido de casamento. Não respeitando a presença dos pais, Dorothy adentrou o escritório onde eles estavam reunidos, dando um grande beijo em Jorge, dizendo Meu amor, que bom que você conseguiu fazer com que ficássemos juntos. Os pais, percebendo que era o momento dos noivos fazerem as juras de amor tão comuns aos que se amavam, retiraram-se discretamente do ambiente. Jorge, pegando Dorothy nos braços, disse-lhe Como deixar a minha doce inimiga amante para outro homem? Você é só minha e apenas para o meu deleite, minha querida, e de mais ninguém. E um beijo apaixonado selou o grande amor dos dois. O casamento dos dois ocorreu um mês depois em grande estilo e pompa. Dizem os fofoqueiros do lugar que Sir Jones, aborrecido por ser rejeitado pela família Jackson, ofereceu seu dote matrimonial a Barbara Roberts, que, tomada de raiva e inveja pela felicidade de Dorothy, resignadamente aceitou casar com Sir Jones. O casamento dos dois ocorreu um mês depois em grande estilo e pompa.